Olá amigos das artes marciais, você sabia que o maior karateka do mundo para aperfeiçoar seus golpes foi para a floresta, onde passou 3 anos treinando longe da civilização, assim ele tornou-se um dos maiores lutadores da história. Masutatsu Oyama percorreu o mundo participando de muitos desafios, vencendo a maioria de seus adversários com um só golpe. Masutatsu era tão forte que era capaz de matar um touro com um soco ou arrancar seus chifres. O lutador nasceu em 1923 na Coreia do Sul, mas migrou-se para a China muito jovem. Ele faleceu em 1994 aos 71 anos de idade. O lutador também foi criador do estilo Kyokshin. Eu voltarei!